Aqui é o downpipe do Corsa Ele tem umas marcas estranhas Tá bem já enferrujada Na verdade tá na hora de trocar E a gente não consegue tirar a sonda Tudo que a gente faz Ele quer esparar a sonda Todas as chaves nós já testamos Aqui onde tinha a Wastgate antiga A gente já isolou, já soldou Deixa eu iluminar aqui Não vai fazer foto Então agora o próximo passo Vai ser aqui a saída da turbina Que é a V-Band O próximo passo vai ser pegar o maçarico E esquentar aqui pra tirar a sonda Talvez dê problema Pra gente poder fazer banho cerâmico na peça Conseguimos colocar aqui Pra ter a sonda Estou toda marcada pra conseguir tirar Isso que a gente tem chave especial pra sonda Tá aqui ó Cadê a outra chave de sonda? Aqui A outra chave especial de sonda Pra passar o fio né E aí por fim Nós temos um macho aqui Pra passar aqui Arrumamos a rosca E agora tá certinho Mas ela vai ficar toda marcada Atualização desse Corsa SS Esse Corsa SS aqui É um Corsa que a gente cuida dele Desde que ele era 100% original Já teve Stage 1, 2, 3 montado Pra quem não entende dessas nomenclaturas de Stage Não se preocupa Porque cada preparadora inventa A definição do que compõe cada kit E eu falo Stage 1, 2, 3 Ou então pode ser fase 1, 2, 3 Porque primeiro ele começou com um kit mais básico Depois aprimorou E aí aprimorou de novo E ele é de fora de São Paulo Bem de longe Vem de Cegonha pra cá E agora a gente tá fazendo um upgrade aqui Tivemos que Esse coletor de escape Não fomos nós que fizemos Esse coletor de escape Na época foi uma outra empresa Que só faz coletor que fez E ele já tinha Um projeto que passava aqui E impossibilitava a gente De colocar a bobina de Audi Esse carro usava 4 bobinas MSD Com o Spark Pro Vou mostrar aqui pra vocês verem E aí o que a gente tá fazendo agora Tá atualizando o projeto Pra bobina individual Que não usa mais Módulo de ignição externo O módulo de ignição já tá integrado Isso minimiza Como eu já falei em outros vídeos A chance de ter Interferência, ruído no chicote Ou qualquer coisa desse tipo E aí obviamente Estamos fazendo atualização Nessa parte do chicote Vai mudar toda a parte do chicote Tirar esses fios verdes grossos Quem mexe com FT Quem já tem carro assim Sabe o que é São os fios de ignição do módulo O chicote que a gente põe nesse carro Ele passa O chicote da FT passa todinho aqui dentro Como se fosse um chicote original do carro Junto com o chicote da injeção Sai aqui As interligações dele por baixo Isso aqui é o original da GM Ele é todo solto assim O da FT aqui tá separadinho É um chicote à parte Que a gente fez Na época Na época tem Sei lá Cinco anos Esse carro Chegou a sair na revista Na Race Master Já extinta Hoje não tem mais Essas revistas impressas Chegou a sair lá Tem até uma foto Olha aqui a foto O Thaís Põe Do dono do carro Lá na nossa antiga oficina Com a revista do lado Quando ele veio buscar Tinha um fio de cavalo Um dos upgrades dele Foi trocar a turbina Por uma precision Acho que dá pra ver ali Uma precision roletada Na época E agora a gente vai fazer o upgrade Fizemos uma pequena modificação Aqui no coletor Dá pra ver aqui Esse tubo aqui Fomos nós que fizemos Porque esse tubo passava por cima Esse aqui Foi só modificar a posição dele O coletor ficou com algumas emendas Porque o projeto Que ele solicitou Foi só a modificação No coletor Pra cor bobina Estamos estudando aqui Uma tampa de válvula nova Pra não precisar usar Aquela tampa de válvula Original de plástico Então a gente quer fazer Uma tampa aqui De alumínio Personalizada E tá praticamente pronto A parte do projeto Tá pronta Já tá adaptado O coletor Agora o coletor Ele pediu pra dar banho cerâmico Downpipe também Nós vamos dar banho cerâmico A parte da wastgate Que fica aqui Ela vai pra baixo O downpipe não é de inox É de ferro Então ele já tá todinho Enferrujado A wastgate aqui Era ligada no downpipe A gente já isolou ali Dá pra ver legal Deixa eu tirar Não sei se eu consigo Não Não vai dar pra ver Então a gente fez Um tampão ali Já isolou Agora a wastgate Vai pra atmosfera Isso ganha performance E ganha um ronco Mais esportivo Mais legal Quando começa a aliviar A wastgate Ele dá um Dá um grito Vamos dizer assim Porque sai direto O gás Do coletor de escape Pra atmosfera Sem passar em abafador nenhum Então dá um ronco De esportividade Bem legal no carro O que mais? Estamos fazendo Essas atualizações aí Então é só um vídeo aí Pra vocês acompanharem A parte de chicote também A gente tá atualizando tudo aqui Porque como vai mudar Toda essa parte aqui do cofre Eu já vou repassar Com os recursos novos Que a gente tem hoje Coisas que não tinham Naquela época Tem um vídeo bem legal Se não saiu ainda Se vocês não viram Que a gente tá fazendo Chicote elétrico Parte 1, 2 E se não me engano Vai ter a 3 também De como construir um chicote Como é feito o chicote Aqui na MVS Pra vocês entenderem Ali tem passo a passo Tudo que a gente faz Fazer manutenção no carro É bem complicado Por quê? Às vezes o carro chegou com X itens funcionando E durante a manutenção Uma coisa pode parar de funcionar Nem sempre é culpa do mecânico A gente já cai matando Mas eu levei o carro aí E tava bom Então tem que ter muito bom senso Por exemplo Esse escape aqui É de ferro A porca de sonda Também é de ferro Eu fiz um vídeo Mostrando isso aí E olha o resultado Da sonda aqui Só pra tirar a sonda Olha o quanto A gente acabou Vamos dizer assim Judiando dela Pra conseguir soltar Ela da porca enferrujada Que tava lá E por isso a gente usa A porca de inox Que aí não tem esse problema O material da sonda Ele já não enferruja Ele já é O encapsulamento Aqui de inox E aí fica inox Inox Fica tudo perfeito Linha de combustível A gente refez Grande parte dela As partes que estavam Antigas aqui Passou pra Pra uma malha nova Que a gente tá usando agora Que ela é de inox Também E por dentro Ela é teflon Acho que não dá pra ver Na imagem Mas ela É mais resistente ainda Que a gente usava Há 5 anos atrás A gente tá sempre Sempre aprimorando tudo E vamos pensar Em fazer talvez Uma atualização Aqui no reservatório Mas eu acho Que a atualização Vai ser só Na parte da tampa Aqui O coletor Já tem muitos anos Aí esse dual plenum Cornetado Totalmente artesanal Não tem nenhuma parte Que foi usinada Todinho Foi feito a mão Na época E esse carro É 1.8 8 válvulas Com A última vez Que eu medi O meteográfico 560 cavalos Por aí O meu recorde Nesse motor Record pessoal Da nossa oficina Foi tirar 650 Desse motor Mas eu não recomendo O bloco Não tem estrutura Para isso Os bancais dele Não suportam Tanto torque E não existe ainda No mercado Nenhum plate de reforço Para baixo Do bloco Então Esses motores Quando eu já abusei Montamos de tudo 1.0 1.4 1.6 1.8 Já fizemos swap Entre eles Já abrimos De uma cilindrada Para outra Já fizemos tudo 1.0 nitro Supercharger Turbo 1.4 De todos Já pegamos Cabeçote Transformamento Para 16 válvulas Eu acho que Eu não tenho Nem Como listar Tudo Que a gente Já fez Nesses motores Tanto Família 1 Como Família 2 Fizemos Todos os tipos De swap E upgrades Coisas Que a gente Usava Antigamente Que a gente Muda Hoje É Parafuso De ferro Hoje A gente Usa Tudo De inox Para evitar Problemas Corrosão E aumentar A durabilidade E também O nível De qualidade Certo Então Eu sou Muito contente De ver Esse Corsa De novo O dono Do carro Acabou Virando Um amigo A gente Troca Figurinha Há muito Tempo Então Já seguimos Fazendo Todas as atualizações E estou terminando Agora E vou mostrar Para vocês A continuação De todo esse trabalho O carro Passou por uma revisão Em outras oficinas Em outros estados Durante Manutenção normal Troca de óleo Tem algumas coisas Que eu não gosto De fazer Tipo Emenda de mangueirinha Isso aqui E pintar Depois de preto Eu Certo Substituir E põe uma nova E pronto De ponta a ponta Não fica fazendo Remenda E que depois Pode dar vazamento Já tenho esse conceito Aqui na oficina E vou continuar Aplicando esse carro Porque conforme a gente Vai desmontando Algumas coisas Vai descobrindo Coisas Que Novas Que precisam ser feitas Ao longo dos anos E não é um esforço E não é um esforço Porque ele não arrancou O suporte fora Ele ficou no lugar Ele só Princou a base Ainda bem que não é Dentro da caixa De intercooler Não criou vazamento De ar Esse carro aqui Tem muito upgrade Ele usa um câmbio F18 forjado Que o F18 É aquele câmbio Igual Que sai em cálibra Por exemplo Semi-eixo forjado Homo cinética das grandes Cubo de roda Tudo isso foi feito E é um carro Que ainda funciona Com área e direção Normal É um carro de rua Que senta no carro Liga e E vai no mercado Como o pessoal Costuma brincar Mas não é ir no mercado Com o carro Cabeçando Pulando Não É um carro normal Botando a chave Com o senhor Lisinho E vai embora Tá bom? Então é isso aí Estamos já Com o coletor pronto Ou atualização Atualização não Foi feita a modificação Na posição dos dutos Para caber as bobinas Agora já está fazendo O suporte E a tampa Esse aqui é o tubo Da Wastgate Desse Corsa vermelho Vocês estão vendo Que a gente está ligando Para a atmosfera Vê que coisa linda Então Que nem eu estava falando Já desse carro Para vocês Às vezes passa alguns dias Na minha cabeça Eu perco a linha do tempo Do que já foi gravado Até onde eu expliquei Para o escritório Passar para o cliente Até onde eu conversei Com o mecânico Que está aqui comigo Fazendo E até onde eu expliquei No vídeo Então Talvez algumas coisas Saiam repetidas Às vezes O chicote Passa todo aqui dentro Sai aqui Então antigamente Bem antigamente Não existia fácil Para comprar aquelas bases Mas a gente já fazia O chicote Com o terminal Tudo bonitinho E fica aqui dentro Por exemplo Aqui nós temos Relais separados Para as bobinas E para os bicos E agora a gente vai fazer A atualização dos relés E a atualização Da parte elétrica A parte elétrica Já era feita 100% Assim ó Todos os terminais Já eram Climpados Com alicate Então não ficava Muita emenda Nos fios Certo E os fios Onde precisava emendar Que nem era emenda De Spark Pro Alguma coisa assim Que você pega o chicote Que vem da FT E tem que emendar E tem que emendar No chicote Que é do Spark Pro A gente fazia tudo Sempre com o termo retrátil Eu sempre gostei De soldar ali Para não ter Nenhum tipo de Falta de comunicação Entre um chicote E outro Vamos dizer assim Porque você Fisicamente derretia metal Ali entre os dois fios E punha o termo retrátil Para fazer a proteção E isolamento Então aqui a gente Está fazendo Já a atualização No chicote O chicote antigo Está aqui desmontado Na verdade desmontado Não Ele está todo desencapado Isso aqui Era o que funcionava Aqui com os bicos E bobinas Então a gente Só tirou Todo o conduíte Tudo que tinha nele E agora a gente Vai fazer a atualização No primeiro vídeo Se você me recorda Eu até achei Que estava Marcando errado Se eu fez Pressão de óleo Vamos lá Desmontamos tudo Aqui para chegar nele Ele veio quebrado Alguém que mexeu No carro Para fazer manutenção Nesse tempo Quebrou o conector Às vezes colocando Escapamento Alguma coisa Então Morreu Uma quebra aí De R$500 Então agora A gente vai fazer A atualização disso As bobinas de R8 Já estão aqui Os relés Cadê os relés Novos Olha Agora a gente tem O relé Que está com a base Sem os terminais Então a gente tem Agora Em vez de fazer Individual Que nem foi feito Nessa época Anos atrás Agora tem uma base Já que Já pluga o relé inteiro E o relé Selado Que nunca Oxida Dá mau contato E ele já tem O porta fusível junto A gente precisa fazer O fio separado Com outra porta fusível Então a gente já vai Fazer a atualização Aqui Neste projeto Certo E atualizando Que nem desinstalamos O Spark Pro 4 Que as bobinas Agora já tem Os módulos integrados E aí Atualização Dos relés Da injeção E separado Para cada parte Relé de atuador E relé de sensor Nunca Nunca misturar Para não dar Nenhum tipo De ruído Ou interferência Segundo todos os critérios De um chipote original Um chipote de performance Bem executado Vamos ver assim Tá bom? Mais alguma coisa? Então é só isso Por enquanto